Música Fim de ano e a venda de bebidas alcoólicas tendem a subir. De acordo com esse consultor de vendas, os pedidos desses produtos subiram somente 3% até agora, em comparação com o ano de 2016. As vendas tiveram um crescimento não tão expressivo, mas foi um crescimento bom, muito bom para nós. A possibilidade é que muitos consumidores estejam mais seletivos na hora das compras, por conta dos presos. O consultor acredita que a alta carga tributária sobre os preços finais dos produtos tem feito os consumidores analisarem mais na hora de comprar as bebidas. Existem produtos, por exemplo, que nós entregamos para o consumidor 60% de impostos. Então, 60% a menos, acho que seria muito mais champanhe na rua, muito mais vinho na rua, e o consumo aumentando por conta disso. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, de todos os itens das festas de fim de ano, as bebidas alcoólicas são campeãs em cargas tributárias. O consumidor paga em média 60% de impostos em cima do valor das bebidas alcoólicas. Só que a variedade é tão grande que se tem bebidas de vários preços, de acordo com o que o consumidor pretende pagar. As mais em conta são os espumantes, que variam de R$ 59 a R$ 159. Os champanhes, com preços mais elevados, variam de R$ 169 a R$ 1.309. Já os vinhos, tradicional bebida das festas de fim de ano, tem vários preços, que vão de R$ 26 a R$ 1.309. Pesquisar é necessário. E o importante é celebrar as festas de fim de ano, sem deixar que o dinheiro gasto na comemoração comprometa o orçamento. Música Música Música